Olá pessoal, professor João Gonçalves Neto do canal Portal da Pecuária em mais uma fazenda aqui no extremo sul da Bahia, região de Nova Içosa, Teixeira de Freitas estamos aqui em mais uma fazenda, um pasto de braquearão falando daquele mesmo pasto que o capim passou um pouco nós tivemos várias perdas por acamamento mostrando aqui esse pasto de braqueária brisanta observe que quando o capim passa, quando o capim passa começa a aumentar as perdas por senescência as perdas por senescência em cada cama o capim, olha o tanto de palha que tem aqui olha o tanto de palha que tem aqui isso aqui é perda por senescência, o capim passou então, você deixar o capim passar ele traz, além do prejuízo do acamamento você vai ter muitas perdas por acamamento além das perdas por acamamento, você vai ter muita perda por senescência folha morta olha o tanto de palha que tem na base desse capim aqui olha o tanto de palha que tem na base desse capim então, manejo de capim em braquearão entrar com, se for o braqueário MG5 entrar com 30, 35 baixar até 15, 20 se for o braqueário brisanta, cultivar marandu entrar com 25 sair com 15 é a altura ideal deixou passar vai ter muita perda por acamamento e perda por senescência tá bom? olha a bezerrada chegando aí aqui é uma fazenda de recria recria de machos e fêmeas tá? o produto está começando agora água, sal mineral linha branca sal mineral sem ureia e a bezerrada ali em recria um lojo de recria, né? comprou a bezerrada desmamada estamos recriando e vamos engordar sair daqui boi gordo valeu moçada? um abraço até o próximo vídeo esse vídeo foi para mostrar a importância do manejo de pastagem para evitar as perdas por acamamento e as perdas por senescência vamos mostrar um passo de braqueária brisanta vamos mostrar mais aí sobre essa fazenda no extremo sul bom? esse aqui foi um vídeo sobre a importância do manejo de pastagens na altura de entrada ideal no pasteio de rotacionado um abraço até a próxima